Fico horas e horas dizendo te amo e ficaria muito mais Porque sem você o mundo é vazio, tudo é tão triste e não tenho paz Eu penso em você a semana inteira e pensaria muito mais Porque sem você a vida inteira não faz sentido nem existe mais Muito mais, sempre mais, eu te preciso toda hora do dia Muito mais, sempre mais, você é meu vício, a minha mania Muito mais, sempre mais, eu te preciso toda hora do dia Muito mais, sempre mais, você é meu vício, a minha mania Fico horas e horas dizendo te amo e ficaria muito mais Porque sem você o mundo é vazio, tudo é tão triste e não tenho paz Eu penso em você a semana inteira e pensaria muito mais Porque sem você a vida inteira não faz sentido nem existe mais Muito mais, sempre mais, eu te preciso toda hora do dia Muito mais, sempre mais, você é meu vício, a minha mania Muito mais, sempre mais, eu te preciso toda hora do dia Muito mais, sempre mais, eu te preciso toda hora do dia Muito mais, sempre mais, você é meu vício, a minha mania Muito mais, sempre mais, você é meu vício, a minha mania